O doutor Rui Ferreira, advogado da mente do propício, que sejam os dois muito bem-vindos. Conselho Vasco, para fazer a leitura do texto bíblico, ele paga, não é, Vasco? Contra as más línguas, cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e ele me ouve. Senhor, livra-me dos hábitos mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas do desimbro. Ai de mim, que peregrino em menzeque e hábito nas tendas de Iquedar. Já há tempo demais que hábito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Há venda muito legal, graças a Deus, e o mercado aberto da presença de sessão. Gostando, seu secretário, que faz o resultado da sessão anterior. 14 horas e 43 minutos. No dia 2 de agosto de 2017, na sala do plenário, na rua 68, nº 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Maria Tereza Garrido Santos, Sebastião Monteiro, Francisco Ramos, Nilo Rezende, Bolsonaro Brás, assim como os conselheiros substitutos, Maurício Azevedo, Irenite Cavalho Júnior, e ainda o estríssimo procurador-geral de contas, junto ao tribunal, doutor Zé Gustavo Ataíde, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro substituto Vasco Jampo por motivo de férias. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta, em caráter ordinário, a 24ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios de Estado de Goiás, no ano de 2017, e transferiu a palavra ao conselheiro Bolsonaro Brás para a leitura de um texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente saudou os visitantes e determinou a leitura da ata da sessão anterior, tendo a mesma sido aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos declarou-se suspeito de votar no processo 21.734-2014. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a ordem do dia, o senhor presidente declarou, no momento oportuno, as considerações de ordem geral, sugeriu o envio de condolências aos familiares do ex-prefeito de Goiânia, e ao senhor Paulo Garcia, e ao senhor Bélgio Ferreira, chefe do cerimonial da Prefeitura de Goiânia, em virtude do falecimento dos mesmos. O senhor presidente comunicou a realização de palestra, no dia 4 de agosto, do professor Altair Tavares, sobre comunicação interna. Comunicou ainda que, dia 11, o ministro Luiz Fux proferirá a palestra no TCE de Goiás, e que o ministro Benjamin Zimler participará da abertura de curso de pós-graduação, também no TCE. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 17 horas e 13 minutos, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 9 de agosto, no horário regimental. E, para registro, foi lavrada a presenteata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, pelo representante do Ministério Público de Contas, e por mim, Gustavo Melo Parreiros, preintendente de secretaria. Goiânia, 9 de agosto de 2017. Em votação, a ata que acaba de ser lida, não havendo manifestação, aprovada. No momento oportuno, por apresentação de matérias, o senhor conselheiros e o senhor procurador. Pela ordem. Presidente, gostaria de anunciar os processos nos quais declaro suspeito, a registro da sua secretária e conferência devido ao coro, no momento oportuno. Processo 063-03-2013, do Verlândia, relatoria do conselheiro Daniel Goulart. Processo 023-76-2013, Cesarina, relatoria do conselheiro Nilo. Processo 19-1919-2014, da Vinópolis, relatoria do conselheiro Sebastião. São esses três processos. Seja o senhor secretário que faça, então, o registro, a suspensão do conselheiro Francisco, os processos por ele que está anunciado. Não havendo mais matéria a ser apresentada, o senhor secretário que faça a inclusão dos processos constantes, que está a hora e o dia. Em obediência ao regimento interno, senhor presidente, pauta de divergências do conselheiro Francisco Ramos, processo 4006-2012, do município de Vila Propis, Fundef, com inscrição para a sustentação oral, pelo doutor Rui Ferreira. Pronto, Rui. Senhor Francisco, uma palavra para o relatório. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, do secretário, advogado, presente. Esse processo de um débito de Vila Propis, é um embargo, as contas, é um embargo, a decisão do tribunal que julgou as contas de dezembro de 2011. Então, a conta de 2011, conta de gestor, da responsabilidade do senhor Isaldete José da Rocha Vieira. Esse processo entrou aqui como um embargo de declaração por excepcionalidade. então, simplesmente fora do prazo, que é, é, não, aquelas condições de excepcionalidade. Quando o julgamento das contas tinha ficado três irregularidades, foi apontado três irregularidades e aplicou multa e aplicou um débito. Chegada aqui, esse embargo foi admitido pela presidência com um embargo excepcional. A unidade técnica analisou o embargo, por ter recebido, ter sido recebido pelo presidente, ele embargou e ela analisou o mérito, então, como aqui, na discussão, está discutindo mérito, no embargo. não é coisa que a gente tem, ah, mas o tribunal faz, faz, ela analisou, tendo aqui, as três irregularidades que ficaram. E da, da posição dela, então, a secretaria, a secretaria, ao final, deu o provimento parcial, afastando a irregularidade do item 233, ressalvou a irregularidade 231, afastou o débito imputado à gestora, num valor de 60 mil, em razão da ressalva 231. Manteve a decisão desse acordo, no sentido do julgamento irregular, das contas da senhora Isaldete, e, por último, manteve a multa de 3 mil. Esse foi o parecer do, da unidade técnica. O Ministério Público, ao receber o processo, ele analisou, e ele entendeu que esse embargo, não é cabível, uma vez que não tem omissão, contradição, ou obscuridade. Então, ele, ele, posicionou para não conhecer os embargos. Chegado, ao gabinete, então, nós paramos aí, e, elaboramos o nosso voto, com essas duas, posições. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa Casa de Contas, demais conselheiros, na oportunidade de cumprimentar a conselheira Maria Tereza, pela passagem do seu aniversário, que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, misericórdia, lhe conceda, ou os 45, ou os 50 anos, que lhe, lhe, lhe desejaram agora há pouco, mas que Deus lhe dê saúde, paz, e sempre, quando tiver essa pessoa, maravilhosa, frente a esse trabalho, aqui nessa, nesse TCM, que muito contribui, com os municípios, com nós, advogados, contadores, assessores, pela sua presteza, e bom trabalho, que desempenhou como presidente, dessa Casa de Contas, e ainda desempenhou como conselheiro, que Deus abençoe muito. Esse processo, trata-se das contas de gestão, 2011, como bem explicado, e falado aqui, pelo conselheiro, Francisco Ramos. Eu peço, primeiramente, como se trata de um voto divergente, que o conselheiro Francisco Ramos, seja sensível, ao acolhimento, deste recurso, porque está explicitado, as omissões, as quais eu estarei falando aqui, e eu creio que, às vezes, de forma transparente, possa ser possível, encontrá-las. Mas também, a nossa fundamentação dos embargos excepcionais esmerou-se no artigo 1.022, inciso 3, do Código Processo Civil, que ele é bem taxativo contra os embargos, que hoje, não mais precisamos ficar distrito a omissão, a contradição, a discuridade, para que se recebam os embargos, mas também, para corrigir erro material. E, quando se analisou o mérito, lá na Secretaria de Recursos, é porque visualizou-se, principalmente na falha 2.3.1, o erro material. Então, iniciando também, há omissão, e eu estarei falando no item apropriado, mas há erro, há erro que precisa ser corrigido, e erro material. Na falha 2.3.1, sinteticamente, o que aconteceu? O TCM, ao analisar e confrontar o total de empenho da folha de pagamento com o total dos valores corroborados pela Secretaria do Sistema de Controle de Gastos Pessoais, encontrou-se uma divergência. E aí, nós apresentamos a folha de pagamento física. Essa folha de pagamento física comprovou, comprovou o quê? No exame do confronto das contas, a folha física corroborou em igualdade, divergência de poucos, mais de 2 mil reais, quando falamos de uma folha de 1 milhão e 87 mil reais. Então, ela deu equidade, igualdade entre os valores. Então, a folha física corroborou. E aqui, eu peço a devida vênia do próprio conselheiro, relator, quando ele foi uma peça fundamental no julgamento do balanço geral de 2015 de Bom Jesus de Goiás. O conselheiro Francisco Ramos, ele trouxe aqui um momento da sua fala que foi imperiosa e apropriada para o momento. E eu peço a quiescência de abrir aspas. Se o gestor apresenta o documento físico, mesmo que divirja do SICOM, deve prevalecer a prova material. Ele ainda acrescentou. Quem informa os dados ao TCM é o gestor, mas pode haver erros. Por isso, a prova material prevalecerá. Então, e nessa sequência, o próprio Ministério Público concordou e os demais conselheiros aprovou aquele balanço geral de 2015, ao qual eu estive aqui fazendo a sustentação oral. E aí, a prova material está demonstrando a igualdade. Tanto é que a Secretaria ressalvou essa falha por considerar que merece a desconstituição da imputação de dedo e a gestora, o conselheiro Francisco, é aquilo que o senhor sempre vem falando, aqui por várias vezes. O senhor não é uma voz que clama no deserto, mas uma voz que clama para fazer a diferença. O senhor sempre fala a esses contadores, assessores que deixam os gestores a ver na via, eles pagam os preços. E, realmente, essa gestora perdeu recursos regimentais que poderia ter resolvido à época por conta desses contadores, advogados, que abandonaram após a saída dela na gestão. No entanto, quando analisou o Fundeb de 2010, que estava na mesma situação, na mesma situação desde 2011, foram os embargos excepcionais. E o conselheiro Francisco Ramos entendeu e votou favorável que eram embargos excepcionais, porque havia, conselheiro, igual o senhor falou, a omissão, a contradição, e o senhor analisou o mérito nessa questão. E, lá nesse item 2.3.1, eu apresentei um relatório mensal da folha de pagamento conforme consta o anexo 1. E, aí, foi confrontando e viu que não houve divergência. O que está demonstrado lá no SICOM de empenhos é 1,087 milhão. O que eu comprovei por folha de pagamento física, 1,089 milhão. Por isso que houve uma ressalva e não saneamento da falha. Se fosse 1,087 milhão, a gente sanava a falha. Então, o que eu requeiro aqui é que vossa excelência acolha os embargos e, no mérito, seja aplicada a verdade material e a desconstituição do débito para a ressalva dessa falha. Eli Lopes Meirelles, acerca da verdade material, ele fala, no processo administrativo, a autoridade processante ou julgadora pode, até o final do julgamento, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrente de fatos supervenientes que comprova as alegações em tela. Este princípio é o que autoriza o reformatio impédios, que vem sendo bastante discutido nesse corte ultimamente. Ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade material desfavorável ao próprio recorrente. Então, eu requeiro a aplicabilidade do princípio material, caso vossa excelência seja sensibilizada ao acolhimento do recurso e desconstitua o débito que a gestora está sendo, foi promovida em execução fiscal do Ministério Público, os bens dela estão bloqueados por conta disso e o juiz suspendeu o processo, mesmo com o bloqueio dos bens, suspendeu o processo até o julgamento dessa prestação de contas. Então, eu peço essa sensibilidade. a falha número 2.3.2 ela é bem simples, não utilização de mais de 5% dos recursos que ingressaram no fundo. O TCM pegou, conselheiro Paul Senor, o total dos recursos que foram para o Fundeb. Esse total foi de 1.611.000.000. E lá fala que quando encerra o exercício, a lei fala que o gestor não pode deixar mais do que 5% desse recurso no caixa. E em dezembro daquele ano, de 2011, veio uma bolada boa do Fundeb. O acordo que o gestor não deu conta de gastar o suficiente. Ficou, além do 5%, 11.000.000.000.000.000.000. em detrimento desse 1.611.000,000 eu peço essa ressalva. E o importante da comprovação na omissão desse item, conselheiro, é porque o TCM, quando ele vai analisar a disponibilidade financeira de caixa, ele pega os restos a pagar. Ele pega os restos a pagar e comprova. Opa! Os restos a pagar sirviam para analisar. Nesse item aqui, procurador, os restos a pagar não estavam servindo, porque ela deixou R$ 21.015,00 e R$ 84,00 de restos a pagar. Então, deveria também comprovar a disponibilidade financeira. Opa, ela deixou mais de 5%, realmente, mas deixou o resto a pagar. Então, o resto a pagar tem que ser deduzido, para beneficiá-la, porque o terceiro não pode ter dois pesos. Nenhuma falha considera o resto a pagar. E nessa, agora, não vai considerar, por mais que o dinheiro estava em caixa, mas tinha obrigação da gestão dela, contraída e não paga, no exercício, e ficou para o exercício subsequente. Então, eu peço que seja ressalvada essa falha em detrimento desses R$ 11.000,00, porque houve essa omissão que, se bem analisarmos o apontamento, em nenhuma fase do processo, o TCM considerou os restos a pagar para fazer a dedução desse valor, tido como ultrapassado 5%. Já na falha 2.3.3, é simples. Despesas realizadas com recurso com déficit de natureza estranha. O que aconteceu? Houve uma despesa que a Fundep pagou, mas aí a gestora, o município jogou as contas, o TCM jogou as contas e pediu que o prefeito devolvesse o dinheiro para a conta do Fundep. E devolveu, e está comprovado nos autos, tanto nos autos de 2010, que o próprio conselheiro relator considerou, quanto agora nos autos de 2011. Foi R$ 66 mil, está empenhado, eu juntei cópia do chefe, cópia do comprovante de reposta, o prefeito devolveu as contas do Fundep, tanto é que a própria secretaria reconheceu. Então, diante do que aleguei de forma sintética, porém os autos estão recheados dessas provas, e eu não tenho medo, não me esquivo da verdade que eu anunciei, eu requeiro que sejam acolhidos os presentes embarques, e no mérito seja dado provimento e ressalva e desconstitua a imputação de déficit. São minhas considerações, presidente. Presidente, o que acontece? O que foi relatado aqui por nome do advogado, a situação que existe, de todas essas situações, é passível de ser assalvada. E dentro do que foi recomendado. Realmente, a diferença da Folha, se ele pôs lá, consta do processo as folhas de pagamento, e que não fosse, tivesse sido analisado dentro daquela situação, a diferença que foi, porque isso é uma coisa que o tribunal sempre tem batendo, não sei até se constava originalmente ou não, mas essa é uma posição que o tribunal tem, e realmente de... prevalecer o documento que tem, comprova aquilo, um documento ao invés do sistema. Você pôs lá as folhas, tal. O problema que existe desse aspecto, a mesma coisa, a diferença do Fundeb, e a despesa realizada na ordem, 66 mil e outras finalidades, todos os aspectos poderiam ser vistos. O problema é aquilo que a gente escolheu, um problema processual. E a posição que tem adotado nesses embargos excepcionais, se não atender o requisito, a minha posição é não recebê-los. Então, eu não analisei nenhum mérito disso que foi colocado. Você colocou, eu acho que é razoável dentro daquilo. Agora, o problema é processual. Isso aqui é uma conta de 2011, como você mesmo falou, perdeu os recursos e tudo. Aí chega agora, ou quando chegou uma situação lá, uma execução em cima da gestora, aí vem e propõe um embargo para o tribunal resolver a situação da gestora. E aí joga para nós essa responsabilidade com o ato que ela está sofrendo lá, que aquela administração não contratou gente responsável para dar o suporte para ela. E aí nós ficamos nessa situação crítica de pensar na gestora lá, uma professora, na época, está sendo executada, pode ser uma casa, ou seja, coisa. e aí você fala, olha, eu tenho que resolver. Mas aí vem a questão, nós vamos relatar, não tem processo, não tem época, a verdade material, qualquer época eu posso fazer justiça e aceitar a coisa e fazer. Então, esse aspecto, o aspecto temporal do recurso, porque dentro do parecer, não tem no acordo ou falar omissão no acordo ou contradição, ou tradição ou omissão. Então, nesse aspecto, não tem. E é uma posição que eu tenho adotado de não acatar esses embargos, esses embargos, sabendo dessa situação que a gente conhece. Mas, eu não posso, dentro dessa coisa, e fica difícil para mim, dentro daquilo, em função de uma situação que você relatou, esse eu aceito, outro eu não aceito. Essa coisa, o problema, que eu não analisei o mérito daquilo que foi no mérito, dispensou. O Ministério Público posicionou, que analisou, não tem a contradição ou omissão ou escuridão. Eu, dentro da divergência, chegou para mim, eu, entendi, correta a análise do Ministério Público também, e o voto que eu estaria trazendo é não conhecer o desembargo por ele ser extemporâneo dentro daquela lei do tribunal. Mesmo sabendo que tem sido uma praxe nesse tribunal acatar e dar aprovimento nessa situação e é a condição que eu tenho sido solitário nessa situação de não acatamento. Então, nesse contexto e manter na minha posição, meu voto é no sentido de não conhecer. Questão de ordem. Ah, tá. Então, pode. É só o seguinte, sempre tem que ter a primeira vez, doutor Francisco, e a vossa excelência poderia muito bem estar aí tirando esse processo de pauta e entrar dentro do mérito, porque aonde tem erro material, aqui, essa questão dos embargos, obscuridade. O que é obscuro? Está aqui. Vários, você entra aqui, você verifica. Figurativo, pouco conhecido, desconhecido, algo que não foi conhecido, lá, não esteve dentro. profissional. Então, vossa excelência, com toda a sua verticalização, postura reta e correta, nunca abandonando aquilo, porque poderia qualquer um dos conselheiros aqui pedir vistas. Ah, mas ficará tão interessante, porque aí ele não trabalha nesse sentido e nós vamos, é, continuar trabalhando. Mas, fazer justiça é isso, é saber, mas eu gostaria de agradecer ao presidente, mas vão ouvir o doutor procurador quando o presidente se autorizar, porque eu acho que está na hora dele rever, fazer uma revisão de conceitos, importante fazer justiça, e não seguir uma doutrina rígida e que não encontra com o que é justo. Muito ruim isso. Senhor presidente, senhor relator, senhora conselheira, senhores conselheiros, nobre advogado. Bom, a posição do Ministério Público nesse processo foi por não conhecer os embargos em razão da intempestividade, como o Ministério Público tem feito, reiteradamente, no caso dos embargos excepcionais. Nesse caso, há uma peculiaridade que esse salvo engano que eu estava conferindo aqui no relatório é a segunda vez que se interpõe embargos excepcionais, ou seja, que aí é uma peculiaridade que o tribunal, apesar do Ministério Público sempre se posicionar pelo não conhecimento dos excepcionais, o tribunal tem conhecido e tem analisado. A gente sabe disso. A posição do Ministério Público costuma ficar vencida nesse ponto. Só que dessa vez, é a segunda vez que se opõem embargos excepcionais. E, salvo engano, aí o tribunal não tem admitido essa interposição pela segunda vez, sem entrar no mérito dos argumentos muito bem trazidos aqui na sustentação oral. mas aí o entender do Ministério Público é que realmente há um vício processual que é intransponível para análise do próprio mérito da argumentação ou questão da verdade material. Porque é a segunda interposição de embargos excepcionais intempestivos no mesmo processo. Então, essa é uma questão peculiar desse caso que não se tem nas regras gerais quando aqui nós enfrentamos os embargos excepcionais e o posicionamento do parquê pelo não conhecimento. Esse argumento, essa questão da verdade material, ela sensibiliza só que no entender do Ministério Público há limites para essa análise dentro do processo. Eu sempre tenho dito isso porque o processo ele é um jogo dialético, ele é um jogo de conversa processual entre os atores processuais, entre os conselheiros, são os magistrados, entre os advogados e entre o Ministério Público. E exatamente nesse jogo dialético que se forma o convencimento por isso que é preciso ter um início, um meio e um fim. Ou seja, se os embargos excepcionais na ótica do parquê já violam essa regra de continuidade e fim processual, a segunda interposição com muito mais razão. Eu vou citar somente a título de reflexão, é um poema de Carlos Dumont de Andrade que eu gosto bastante quando trata da questão da verdade material, quando trazem essa alegação a título de processo. O poema, ele se intitula Verdade, ele diz o seguinte, é bem curto, mas vale a reflexão. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Eu lembro esse poema e lembro também uma frase do saudoso João Baldo lá na sua obra famosa, Viva o Povo Brasileiro, que ele diz o seguinte, que o segredo da verdade está em saber que não existem fatos, só existem histórias. Então, na minha ótica, na ótica do Ministério Público, a verdade, ela deve ser entendida dentro do sistema processual. É por isso que existem os meios e os mecanismos próprios de se trazer as argumentações ao processo. Senão, o processo não tem fim. Não que isso não possa, talvez, ser discutido em outras instâncias, se fosse o caso. Mas, eu entendo que, tanto assim como ocorre no judiciário, onde você tem um processo, aí sim, muito mais estrito em termos de prazos processuais, vocês sabem disso, tem os prazos, tem preclusões e tudo, o Tribunal de Contas é mais flexível. Só que, mesmo essa flexibilidade, tem limites. Então, em razão de ser a segunda vez que se opõem aos excepcionais, o Ministério Público reitera o posicionamento pelo não conhecimento sem adentrar nessa questão do mérito dos argumentos trazidos pelo novo advogado. Então, esse é o posicionamento do Ministério Público. Olá, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu ia fazer uma, abrir a divergência aqui pelo conhecimento. Diante da manifestação do Ministério Público, eu não sabia que era pela segunda vez. senhor Daniel, deixa eu só, eu posso... Eu queria que o senhor está vista do processo. Ah, o senhor está vista? É. Então, vista é concedido, então, mas eu falo, conceder vista, eu só queria o seguinte, essa é uma situação que o Tribunal, nós vamos ter que enfrentar ela de frente. Eu vou explicar o que é. É o seguinte, a questão dos embarques, não só excepcional, como declarador. O que é o seguinte, porque a partir do momento, entendo eu, meu entendimento, a partir do momento que a presidência recebe os embarques, recebe os embarques, aí cabe contra ele uma reclamação, o nosso mesmo. Recebeu, tem que ir com médio, não adianta, entendeu? Não, tem que enfrentar isso de frente, porque o trabalho fica desgastando, a gente fica ali recebendo, recebendo embarques, tramita tudo aqui no Tribunal, por no final, para se não conheço os embarques. Então, seria necessário a presidência ficar analisando isso, deixar ficar lá para analisar. Então, se eu queria, não posso analisar isso aqui, a partir do momento. O que está aqui, o excepcional, aqui no finalzinho, aqui, do barco primeiro do artigo 39, fala o seguinte, é facultado ao presidente do tribunal o exame das excepcionalidades. A partir do momento, o excepcional, com muito mais propriedade ainda, que foi admitido, esse embargo, ele tem que ir no médico. Eu concordo com isso. só para reflexão, gênero, número, o outro, você viu? A questão de as coisas... Só para ter uma discussão, subvenção, é uma situação... Pelo, presidente, é que no caso dos embargos, o mérito é omissão, contradição e obscuridade. Obscuridade. E o artigo 1022 do CPC? Acontece o seguinte, com o novo Código de Processo Civil, me perdoa, não vou, aqui, se eu tiver falado, besteira ou azia, a partir do momento que a parte ingressa com os embargos da caridade, é obrigatoriamente que tem que analisar. Se tem omissão, o que eu não tenho, você tem que dar para a parte daquilo que você está falando. Mesmo que você mantenha a sua decisão, não tem obscuridade, porque a decisão é isso, 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 Mudou um pouco a sistemática em relação a isso, mas você tem que... Questão, Jorge, senhor presidente. Pois não. Obscuridade. O erro material, com certeza, se ele tivesse claro e se tivesse luz em cima dele, ele já teria vindo para o processo e já não seria mais obscuro. É porque o bom mesmo é você verificar aqui no Aurélio o que você diz obscuro. Alguma coisa, naquele ponto, não teve luz, não teve luz, estava obscuro. Traz para dentro, se tem materialidade, o tribunal tem que fazer justiça, é para isso que tem pleno. Então, visa concedida, então vamos, então, o conselheiro Daniel, vamos retornar a essa discussão em outra oportunidade. Próximo. Obrigado, Rui. Pauta simples do conselheiro Daniel Goulart, nós temos dois processos. Em discussão, dois processos, retornos dos conselheiros Daniel Goulart. É encerrada a discussão, votação aprovada, próximo. Na pauta de vistas do conselheiro Daniel Goulart, processo 1663, de 2014, município de Rio Verde. Eu sou obrigado, não sou considerado que eu sou de verde. Não tem palavras, eu sei que é verdade. Divergência? Senhor Daniel, divergência, vice-presidente, 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 Rio Verde. Rio Verde. Rio Verde. Devolver o senhor Vento, o presidente, sem manifestação. Quem quer retornar a sua? Senhor Francisco, devolver o senhor manifestação, voto de vossa excelência de Rio Verde. Eu vou acompanhar o conselheiro. Não tenho voto, não há discussão, voto do conselheiro Francisco. O voto era pela regularidade, uma ressalva e multa. Isso era uma tomada de conta, uma situação, e dentro daquela análise do contexto que foi, lá de Rio Verde, a gente estava ressalvando e aplicando uma multa. Então, é essa a proposta de voto. Então, é discussão com a proposta de voto? Pois não. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhora conselheira, somente uma observação nesse processo, que foi repassado lá antes de vir fazer a sessão, salvo engano aqui, só para reafirmar o posicionamento do Ministério Público nos autos, que era pela irregularidade das contas, e que pese realmente não ter ocorrido dano ao erário, nem débito, como ficou provado na TCE, mas porque houve uma desfiguração, uma desconfiguração do objeto licitado ao longo da obra. E aí a empresa que ganhou foi fazendo outros serviços que não aquele inicialmente licitado, de modo que o Ministério Público entendeu que isso configurava uma burla à licitação. Então, apesar de não ter dano ao erário, que se tinha uma irregularidade grave, então não poderia ser ressalvado, já que a nossa lei orgânica e o regimento permitem a ressalva da irregularidade somente quando ela cumprir cumulativamente dois requisitos, não ter dano ao erário e não ser grave. Como no entender do Ministério Público era grave, nós entendemos que deveria ser julgadas irregulares as contas. Presidente, eu tenho um pensamento um pouco diferente do meu procurador. Eu acho que o importante, o importante de tudo é não dar prejuízo para o erário. Se não der prejuízo para o erário, por que não vamos condenar o cidadão? Não der prejuízo para o erário. Então, esse é o meu pensamento. O senhor, por que não vou te ver? Não vou te ver o verde ainda? É. Como você faz isso, tem que ser ressalvado, porque os dois dias que ele ficou aqui... Mas é essa situação... E foi tratado esse assunto... Isso, é interessante essas coisas. A questão do embargo foi tratada aqui. Infelizmente, você não estava aqui presente para ouvir. Eu quis ter ouvido. A questão de um contrato, hoje, nós simulamos uma situação dessa. Tinha um caso para avaliar. Então, é aquela situação. Ele tinha a licitação, determinado serviço não estava previsto, ele aditivou aquele serviço. Fez errado? Poderia ter errado? Não, ele tinha que fazer uma... No caso, era a interinformática, tinha a questão de padronização, mas mesmo o aditivo que ele fez com a empresa não seria o correto. Ele ia fazer um... No caso desse, ele fez uma licitação para fazer asfalto, fazer óbito. Mudou algum lugar ou acrescentou uma água por vial. Foi uma adequação daquilo em vista do município, do próprio. essas coisas que foram discutidas e é importante que eu vi aqui, eu aprendi e dar um argumento. E o TCU entende assim. Então, é essa coisa por isso. Eu mantei meu voto. E eu lamentei... Isso é de Rio Verde ainda? Eu lamentei profundamente não poder ter ficado aqui nesses dois dias e meio. Eu gostaria de parabenizar o doutor Francisco, porque ele, em Rio Verde mesmo, teve alguns votos de dois, três anos atrás que mantendo a coerência. É algo impressionante. O doutor Francisco está entrando dentro de uma linha de coerência. Parabéns, senhor voto. Coerência com a mesma cidade. Parabéns. Parabéns. É encerrado a discussão. Em votação. Aprovado. Pronto. Na pauta de divergências do conselheiro Daniel Goulart, processo 12012 de 2011, município de Lusiane. É um embargo de declaração excepcional. Reposo pelo senhor Edson Brás Queiroz, ex-secretário de Finanças município de Lusiane, efetivando a reforma. Olha só. O acordo 05063, 2015, julgou em regular as contas relativas às despesas realizadas na exposição agropecuária de Lusiane, ocorrida em 2005. Contação de multa ao embargante. Secretaria pelo não conhecimento. MP diverge com a especializada discordando do recebimento dos embargos excepcionais. Nosso voto aqui, senhor presidente, é no sentido de conceder uma abertura de vista ao judicionado, tendo em vista que, apesar de os embargos não apresentarem omissão, contradição e discuridade, a Fé-Lce, o acordo 05063 foi apresentada excepcionalidade que causa a nulidade do processo. Então, é o nosso voto. Em discussão, o voto acaba sendo proferido. Essa é a discussão de votação aprovada com o voto contrato do conselheiro Francisco. Mantendo o interterio da decisão contida em relação aos demais gestores. O voto está aprovado com o voto contrato com o Francisco. 02373. Pauta simples, conselheiro Francisco Ramos, um processo. Em discussão, um processo do conselheiro Francisco Zé Ramos. Eu quero ver vocês na questão do IDEP, o IDEP, mas era que o pridão cheia de compra. Pauta simples, do conselheiro Sebastião Monteiro. Retirado de pauta o item 5 do município de Rio Verde, Fundeb, restam 5 processos. Em discussão, 5 processos, a discussão de votação do município. 16-661-2010, município de Quirinópolis, FMS. FMS. Na pauta de divergências, conselheiro Sebastião Monteiro, 16.400 de 2012, município de Goiânia. Goiânia, prisoner da manifestação. Obrigado, senhor presidente. Luciano Car 104, de feirolaarella, porque a decisão continua no acordo do nºθ, senão 2 19 e 6.400 de 2012, a Secretaria de Retrojetivos, o Estado-Ciro o não proibido de manter o teu e o acorde do convite. Posso proceder a secretária que é proceder a propriedade pelo não proibido de pergunto, esclarecendo o que é o fato de mostrar seu nome no cabeçalho e o acorde diz respeito a técnica de redação adotada por a gente tribunal e seus acordes, o objetivo é nominar quem são, ou quem era do gestor, não vai dizer que os atos de atividade foram realizadas ou substituem efeitos portanto, seu nome só consegue acadeir que o acordo não não, não vai dizer porque era ser tratativamente o conista a era esse é o nosso voto tem discussão, vota que não seja proferido tem se a discussão, votação aprovada, próximo pauta simples o conselheiro Nilo resende um processo Em discussão, em processo, é o presidente do vice-conselheiro Nilo Rezende. Então, está bom. Encerrado a discussão, é a invocação aprovada em próximo. Pauta de vistas do conselheiro Nilo Rezende, primeiro processo, 11982 de 2014, município de Vila Propício. Vou prorrogar todos os dois, são apenas dois, duas vistas, né? Isso. Para a alegria geral da nação. Prorrogar o informe próximo. Na pauta de divergências do conselheiro Nilo Rezende, primeiro processo, 2376 de 2013, município de Cesarina. Senhor presidente, doutor procurador, queridos conselheiros e conselheiras, aproveito para parabenizar a nossa querida Maria Tereza, que fazendo aí mais um aninho de vida, é mais um ano que também nós tivemos de alegria de ter alguém que tem respeito por todos os formadores de opinião desse Estado de Goiás que conhece a trajetória de V. Exª. Obrigada. Senhor presidente, é um voto cheio de detalhes aqui, o recurso ordinário, conta de gestão de 2012, gestor João Gladstone, vulgo João do Queijo. O que nós estamos acompanhando aqui, senhor presidente, porque são vários itens e algumas regularidades, mas o ponto mais culminante é que nós estamos acompanhando o Ministério Público e também a Secretaria no quesito que é a questão da retirada do débito, né? Então, aqui eu vou tentar ser, se sinto o máximo, de resumo, ele tem quatro folhas, laudas. Quanto ao débito, concordo com a análise técnica do Ministério Público de Contas, no sentido de desconstruir o débito do valor de R$ 5.9494.604,48, manifesto também por manter as multas imputadas nos itens 3 do acordo recorrido, uma vez que houveram apenas ressalvas e elas não afastam as multas, permanecendo nas mesmas para advertir o gestor, todavia alterando seus valores com base na lei de R$ 19.044 e reduzindo para R$ 3.500,00. Manifesto por desconstruir as multas dos itens 4 do acordo recorrido, assim como reconstruir também a multa do item 6, uma vez que não mais existem irregularidades capazes de macularem as contas horas reanalisadas. E, por fim, concordo em manter a multa do item 5 do acordo recorrido, por tratar-se de intempestividade na entrega das contas do mês de fevereiro, todavia alterando o seu valor com base na mesma lei. E é neste termo que a multa será mantida, porém reduzida para o valor de R$ 100,00, sendo assim, acolhendo parcialmente o posicionamento da unidade técnica, apresento o voto em conhecendo o recurso para o número de dar-lhe provimento parcial, reformando, consequentemente, a decisão proferida no acordo 021-78-14, no sentido de declarar regulares com ressalvas e multas. as contas de gestão do Sr. João Gladson, de Paula Reis Sá, então gestor do Poder Executivo do município de Cesarino, no exercício de 2012, considerando o do saneamento das irregularidades contidas nos itens 6, 9, 10 e 11, bem como das ressalvas das irregularidades contidas nos itens 1, e daí subsequentes de 1.1, 1.2 até 1.5, 3, 4, 5, 7, 8, 12, e, por fim, a desconstrução da regularidade contida no item 2. Desconstruir o débito do valor de 5 bilhões, como já relatei aqui, manter multas do item 3, 3.500, 100, desconstruir o item 4, 6, e esse aqui é o nosso voto com manter determinada, esse aqui é o nosso voto, Sr. Presidente. Resumido. Está em discussão o processo relatado pelos conselheiros Nilo Rezende. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Próximo, Sr. Presidente. 3, 2, 04, 2014, Santa Isabel, FMS. Esse aqui é um embargo de declaração excepcional, concordando aqui com a gestora Rosângela Marinho de Souza, que nós estamos tentando conversar com a secretaria em vários pontos. A questão apontada no item 2, tem 7, que foram reexaminadas, e descursão da multa de 1.251, 88, débito de também 8.474, nesse tempo de conto, pelo não conhecimento dos embargos. Aí, eu acho que nem contou o que parecia, não deve ter entrado totalmente no mérito. Conhecendo o barco de declaração interposto, o melhor dado de provimento na fase do saneamento da regularidade apontada no item 2, por considerar com ressalva da falha do Constituto 87, reforma dessa decisão proferida no Acordo 07543-16, no sentido de regulares com ressalvas as presentes contra gestão. Desconstituir multa no valor de 1.251, 88 centavos, e descursar também o R$ 8 mil. Esse aqui é o nosso voto na questão do Santo Isabel, FMS. Valeu. Está em discussão o processo relatado do conselheiro Nilo Rezende, do Santo Isabel, fase 4. Com voto contrário, que ele joga. Encerrada a discussão, em votação, aprovado com voto contrário do conselheiro Francisco Ramos. Próximo. Pauta simples do conselheiro Bolsonaro Brás, um processo. Está em discussão um processo da pauta simples do ilustre conselheiro Bolsonaro Brás. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Próximo. Na pauta de vistas do conselheiro Bolsonaro Brás, processo 6745-2016, município de Cristianópolis. Tem a palavra o conselheiro Bolsonaro Brás. Em primeiro lugar, presidente, cumprimentar a V. Exª, que está dirigindo muito bem a sessão. Tenho certeza que a V. Exª está à altura para dirigir o tribunal. Peço prorrogação de vista, presidente, do processo de Cristianópolis. Prorrogado de vista, próximo. Sr. secretário. São Simão, ainda na pauta de vistas do conselheiro Bolsonaro Brás, 8907-2013. A palavra o conselheiro Bolsonaro Brás. Também peço prorrogação de vista, presidente. Autorizado, prorrogação de vista, próximo, secretário. Na pauta de cautelares do conselheiro Bolsonaro Brás, processo 12028-2017, São Simão. A palavra o conselheiro Bolsonaro. Trata os presentes ao seu presidente de recurso nominado com pedido de cautelar, autuado como denúncia oferecida pela empresa Joab Pereira Rocha, microempresa prestacional, apontando indícios de irregularidades no edital de procedimento legislatório promovido pelo município de São Simão, pregão presencial 033-2016, para a contratação de serviços de limpeza pública. Ministério Público e Secretaria manifestaram por abrir vista à Prefeitura de São Simão para prestar esclarecimentos. E o meu voto é nesse sentido também. Acompanho a Secretaria e o Ministério Público pelo conhecimento da denúncia e não concessão da cautelar, determinando abertura de vista para defesa e esclarecimento. É discussão, voto caso seja proferido. É isso aí, a discussão e votação se vai lá no próximo. Na pauta de divergências, conselheiro Valcenor Brás, processo 24226, 2012 Formosa. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira, procurador, tratam os presentes autos de embrague de declaração a postos via procurador pelo Sr. Pedro Ivo de Campos Faria, prefeito do município de Formosa, na gestão 2009-2012, objetivando a reforma do Acórdão 2794-2016. Observe-se inicialmente que tanto a Secretaria de Recursos quanto o Ministério Público, ontem síntese, manifestaram conclusivamente no mesmo sentido, ou seja, pelo provimento parcial dos presentes embargos de declaração, em razão do saneamento das falhas indicadas nos itens 2 e 3, e pela permanência das falhas imputadas nos itens 1 e 4, com a desconstituição do débito e a manutenção de algumas multas. Esta relatoria entende, presidente, pelo princípio da primazia da realidade e dos fatos que visa priorizar a verdade real em detrimento da verdade formal e apoiada a não justificativas e na vasta documentação apresentada pelo reporrente, verificou a necessidade de retorno à unidade técnica. Tal fato se justificou e consolidou como a instituição então apresentada pela Secretaria de Recursos. Entretanto, esta relatoria conclui que restou demonstrada a omissão na análise inicial procedida, o que justifica a análise do mérito dos presentes embargos declaratórios. Relativamente às irregularidades apontadas no órgão recorrido, no mesmo sentido do entendimento apresentado pela Secretaria de Recursos, esta relatoria concluiu por sanar os itens 2 e item 3. Assim, o item... A própria Secretaria encontrou que foram foram empenhados R$ 684.137,90 e foram pagos R$ 620.145,83. Restou demonstrado que o valor atestado em conta superior ao valor contratado e pago em R$ 63.992,07, razão pela qual deve ser desconstituído o débito imputado na ordem de R$ 165.410,23. Quanto às falhas remanescentes indicadas no item 1, projeto básico, em complemento da licitação e obra pública, e 4, ausência de controle de execução orçamentar, contratual, diferentemente do que foi exposto pela Secretaria de Recursos, esta relatoria entendeu que devem ser ressalvadas, mesmo porque, se o município conseguiu contratar e concluir a obra, utilizando recursos muito abaixo dos valores atestados pela unidade técnica desta Casa, certamente a Administração Municipal utilizou critérios não considerados por esta Corte de Contas em sua análise, o que, a princípio, não podem ser considerados como regulares, muito menos demonstram insuficiência documental, que respalde a licitação e a ausência de controle do contrato, já que tanto o contrato como a execução conferiram uma economia de R$ 63 mil, R$ 992,07 aos cofres públicos. Soma-se a isso o fato de que alguns dos serviços contratados e executados não foram considerados na análise inicial procedida quando da Vistorinha em loco, conforme informações apresentadas pela Secretaria de Recursos, acima mencionadas. Relativamente às multas imputadas, esta relatoria, no mesmo sentido da Secretaria de Recursos, entendeu que devem ser desconsideradas as multas 2, 3 e 4 imputadas à senhora Ione Magalhães Antônio, gestora do Fundeb, bem como as multas 1 e 2 ao senhor Pedro Ivo de Campos, faria, então, prefeito municipal, vez que o valor contratado e pago encontra-se abaixo do valor atestado por este tribunal. Entretanto, quanto às multas mantidas na Secretaria de Recursos, imputadas à senhora Ione Magalhães Antonini e ao senhor Pedro Ivo de Campos, faria, diferentemente daquele entendimento, esta relatoria concluiu que devem ser desconsideradas pelas razões abaixo as costas. 1, multas imputadas à senhora Ione Magalhães Antonini, gestora do Fundeb, realizar licitação com projeto básico deficiente. A falha apontada no item 1 foi objeto de ressalva, mesmo porque ainda, se deficiente, o contrato conferiu economia aos cofres públicos. Multa 5, omissão quanto ao dever de controlar a execução do contrato 1177-10, conforme às exigências legais durante o exercício de 2011. E multa 6, omissão quanto ao dever de controlar a execução do contrato 1177-10, conforme às exigências legais durante o exercício de 2012. Na falha do item 4, foi objeto de ressalva, já que o contrato conferiu economia aos cofres públicos. 2, imputadas ao senhor Pedro Ivo, Campo de Faria, Prefeito Municipal. Multa 3, omissão quanto ao dever de controlar a execução do contrato 1177-10, conforme às exigências legais durante o exercício de 2011. Multa 4, omissão quanto ao dever de controlar a execução do contrato conforme às exigências legais durante o exercício de 2012. A falha apontada no item 4 foi objeto de ressalva, já que o contrato conferiu economia aos cofres públicos. Por outro lado, no mesmo sentido, a unidade técnica, esta relatoria, no mesmo sentido, onde na técnica esta relatoria entendeu que devem ser mantidas as multas imputadas ao senhor Fábio Cirilo Machines, Barbato Júnior, Secretário Municipal de Obras, e a senhora Sibeli Saad Sabino de Freitas Faria, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, e ao senhor Robson Luiz Bertolucci, fiscal de obras do contrato número 1177-10, em razão de terem atestado o recebimento da obra mediante assinatura de lausa de vistoria referentes às medições e do auditivo contratual, afirmando ter visitado a obra e confirmando a execução de todas as suas etapas, mesmo havendo quantitativos não executados fornecidos pela contratada, ensejando o superfuturamento quantitativo. Pelo exposto, o relator apresenta o voto no sentido de 1. Conhecer dos presentes embargos de declaração e no mérito dar-lhes provimento parcial em razão do saneamento das falhas apontadas nos itens 2 e 3 e das ressalvas dos itens 1 e 4, reformando-se consequentemente a decisão contida no acordo do AC 02796-16 para julgar legal com ressalvas o contrato 1177-2010 firmado entre o município de Formosa e a construtora Brasil Júnior Limitada ME. 2. Deixe constituir o débito imputado na ordem de R$ 165.410,23. 3. Deixe considerar as multas aplicadas da senhora Ione Magalhães Antonini multas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ao senhor Pedro Ivo Campos Faria multas 1, 2, 3, 4 4. Manter as multas imputadas ao senhor Fábio Cirilo Martínez Barbato Júnior secretário municipal de obras e urbanismo a senhora Sibeli Saad Sabino de Freitas Faria secretário municipal de obras e urbanismo e ao senhor Robson Luiz Bertolucci fiscal de obras do contrato 1177-10 no valor de R$ 1.000,00 cada. É o voto, senhor presidente. Em discussão o voto que acaba sendo proferido. Encerrar a discussão em votação aprovada o próximo. 10. 7. 5. 9. 2013 município de Quirinópolis. Tratos presentes tratos altos de recurso e revisão imposto pelo senhor Odair Rezende ex-prefeito de Quirinópolis em face do acórdão 6230-15 que declarou o pregão presencial número 020-2003 bem como os contratos deles decorrentes celebrados entre o município de Quirinópolis e a Associação Nacional de Prestadores de Serviços de Locação de Veículos e Mácaras BrasLoc estão revestidos das seguintes irregularidades. Bom, senhor presidente, a secretaria concluiu pelo provimento parcial ressalvar as irregularidades 1.3 manter as irregularidades 1.1 e 1.2 manter as imputações de multa. O Ministério Público nega o provimento mantendo as irregularidades e as multas. Após a análise, senhor presidente, o meu discordo da conclusão do Ministério Público e da Secretaria. 1. Quanto à irregularidade do item 1.3 relativa à contratação de associação concluo por desconsiderá-la, bem como por desconstituir a multa relativa a ela, tendo em vista que antes da edição da instrução normativa número 03-2015 que veda as contratações de associações à apresentação de serviços de transporte escolar, este tribunal emitiu diversas decisões em que a contratação com associações para o transporte escolar não foi objeto de questionamento ou manifestação pela irregularidade. Acordam 223.12.3 Acordam 15.33 Acordam 11.98 e os contratos em análise foram celebrados antes da edição da instrução. Quanto à irregularidade no item 1.1 sobre o levantamento inicial de preços ter sido realizado em apenas duas empresas, descortam as análises da Secretaria de Recursos e do Ministério Público por entender que a falha é passível de ressalva, pois apesar de pesquisa de preços ter sido realizada com base em apenas duas cotações, ela reflete a realidade da região, assegurando o cumprimento do contrato com a viabilização da prestação de serviços que deve ser contínua e com qualidade. Não estou caracterizando nenhum prejuízo não restou caracterizado nenhum prejuízo ao erário, como também não foi demonstrado que os preços praticados não se enquadram dentro dos praticados no mercado. Em outras decisões deste tribunal, ressalvou a ausência de pesquisa prévia de preços em três fornecedores, conforme o acórdão 05025-14, acórdão 080-74-11, acórdão 309-16 e acórdão 1840-16. Concluo por ressalvar a irregularidade e manter a multa relativa a ela. Quanto à irregularidade do item 1.2, referente à realização de licitação por lote e não por item, considero prudente ressalvá-la diante da justificativa do administrador de que o objetivo da realização por lote foi em função de licitar coisa homogênea, dando condições de igualdade e competitividade diante das peculiaridades de cada região, acidentados, pavimentados. Mesmo sendo por lotes, foram cinco lotes característicos, possibilitando a adjudicação do objeto para empresas distintas. Não houve prejuízo financeiro para o município e o serviço foi devidamente prestado, portanto, ressalva a irregularidade do item 1.2, mantendo a multa aplicada em relação a ela. Ante o exposto, apresento o voto no sentido de 1, conhecer do recurso de revisão. 2, no mérito, dar-lhe provimento parcial, desconsiderando a irregularidade número 1.3, referente à contratação de associação, ressalvando também a irregularidade do item 1.1, referente ao levantamento inicial de preço ter sido efetuado com apenas duas cotações e ressalvando a irregularidade de 1.2, que é pela realização de licitação por lote e não por item. 3, desconstituir a multa número 3 no valor de R$ 2.575, tendo em vista a ressalva da irregularidade no item 1.3, uma vez que antes da edição da instrução normativa número 03, barra 15, que é veda a contratação de associações para a prestação de serviços de transporte escolar, não havia um entendimento pacífico acerca do tema, havendo decisões desta posto no sentido de viabilidade da contratação. 4, manter a imputação de multas número 1 e 2 conforme quadra baixo. É multa de R$ 2.575,00 e uma segunda multa também de R$ 2.575,00. Duas multas de R$ 2.575,00. Seu voto, é o voto. Em discussão, o voto, Carlos Carlos, preferido. É encerrada a discussão, em votação, aprovada com voto contrário do conselheiro Francisco Ramos. Pauta simples da conselheira Maria Tereza Garrido, 1 processo. Em discussão, 1 processo, reduído o risco do conselheiro Maria Tereza. Encerrada. Em discussão, em votação, aprovado, próximo. Na pauta de vistas da conselheira Maria Tereza Garrido, primeiro processo, 039,85 de 2013, município de Caturaí. Sr. Presidente, nesse processo, nós estamos votando no sentido de uma abertura de vista. Em discussão, então, voto da conselheira Maria Tereza de abertura de vista ao gestor. É encerrada a discussão, em votação, em votação, aprovado com voto contrário do conselheira Francisco. Próximo. 15,716 de 2016, município de Acreúna. Esse processo de Acreúna, o relator é o ilustre conselheiro Maurício, e trata-se aqui de fixação de subsídios. A gestão é 2017-2020. e o conselheiro Maurício, ao final, ele votou no sentido de que fosse aplicado, que o tribunal considerasse aplicada, aplicável, a lei que foi aqui apresentada, no sentido de prever essa remuneração para a legislatura 2017-2020, e com exceção ao artigo 1º, porque os valores estavam realmente inadequados, inconstitucionais. Nós concordamos aqui com o ilustre conselheiro que relatou, só nós estamos divergindo da fundamentação, conselheiro. E por que nós estamos divergindo da fundamentação? Porque nós entendemos que a jurisprudência do Supremo Tribunal nos dá respaldo a isso. E eu acho importante que o tribunal tenha uma vertente e possa definir bem a fundamentação para outras situações que venham a ser trazidas aqui a esse tribunal. Então, a fundamentação do ilustre conselheiro invocada para a sua proposta de voto, ou seja, de que a Constituição Federal de 88, na sua versão atual, estabelece anterioridade na fixação da remuneração dos vereadores, tendo como marco a legislatura anterior, não podendo prosperar por inconstitucional a previsão estabelecida no artigo 65 da lei orgânica municipal, segundo a qual essa fixação deveria ser feita até 30 dias. ou seja, o conselheiro entende que caiu essa questão da anterioridade no sentido de estabelecer aí com dados, que seria com relação ao vereador, simplesmente a anterioridade até que seja o último dia do mandato, mas do mandato anterior. Certo? E com relação ao prefeito e vice-prefeito, não existiria a Constituição, já não fala em anterioridade, não falaria em anterioridade. E nós estamos nos manifestando no sentido de que a autonomia municipal deve ser preservada. Então, se a lei orgânica estabelece essa anterioridade, nós estamos entendendo que isso deva ser mantido e a Constituição não faz restrição a isso. E aqui eu gostaria de trazer, só para fechar, fundamentar o nosso voto e fechar, uma decisão aqui da ministra Carmen Lúcia como relatora e ela diz o seguinte, aliás, o Supremo diz o seguinte, emenda, agravo regimental no recurso extraordinário constitucional e administrativo, subsídios de prefeito e vereadores, agravo regimental ao qual se nega provimento, fixação para a legislatura subsequente, princípio da anterioridade. O tribunal a qual não julgou o vale da lei ou o ato de governo local contestado em face da Constituição da República e na admissibilidade do recurso pela linha C do artigo 102.3 da Constituição. Precedente, tal, vou ler aqui mais, que está mais claro, o Supremo Tribunal Federal, assim, e negava a autonomia dos municípios para legislarem sobre o marco temporal de 30 dias anteriores à data das eleições municipais para fixação do subsídio de prefeito. Aí diz aqui, o Supremo Tribunal assentou também agravo interno, tal, poderes de relator para proferir a decisão. vamos ler só a parte que realmente importa. É a redação, o município regerciado, não, também não precisa, vamos para a frente. Diz assim, princípio da anterioridade, a remuneração do prefeito, vice-prefeito de vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente. Então, para início, menciona-se também, não apenas vereadores, mas prefeito e vice. E diz assim, não cabe extrair da ordem constitucional outro marco temporal que não o final da legislatura para fixação. Isso em termos de exigir que seja feito uma anterioridade específica. Então, não está realmente obrigado, o município não está obrigado. Mas, mérito, a remuneração do prefeito, vice-prefeito dos vereadores será fixada pela Câmara em cada legislatura para a subsequente. Mais na frente, isso está tratando um detalhe sobre a questão. nós citamos coisa demais aqui, vou pegar só o que é mais específico. Só um minutinho aqui. É porque eu estou contrariando o prefeito do conselheiro que só tem que falar. Pela ordem, senhor presidente, eu já queria adiantar a Bátria Sereira que eu vou, como a excelência colocou muita jurisprudência, vou pedir vista do processo. Mas, nada impede a vossa excelência de continuar. o que nós queremos dizer é exatamente que, na argumentação, na decisão do Supremo, ficou claro que a autonomia do município é mantida para esse efeito. Só que, realmente, foi juntado mais hoje, eu ainda tirei alguma coisa, mas ainda ficou. como ele pediu vista, nós estamos passando as vistas, mas, para finalizar, nós estamos fazendo o nosso voto no sentido de registrar essa lei conforme o ilustre conselheiro também votou e considerando os valores sem a excrescência que foi colocada, porque os valores estavam realmente excedentes, mas o próprio município, a própria Câmara já alterou isso para um outro ato e já se submeteu ao entendimento do tribunal. Então, nós estamos nos manifestando tal qual o nosso conselheiro, mas com a fundamentação diferente, porque nós entendemos que, realmente, a autonomia do município que foi preservada. Eu vou, então, diante do pedido de vista, passar o processo para o juiz conselheiro. eu vou pedir ou tirar de pauta ou pedir vista, não sei qual é o termo correto. Retirada de pauta, ela devolve para mim e eu retiro de pauta. Está certo. Retirada de pauta, então. Eu trago a semana que vem. 24-422-2012, município de Aparecida de Goiânia. Na pauta de cautelares da conselheira Maria Tereza Garrido, processo 11-304-2017, município de Rio Quente. O município de Rio Quente é uma denúncia com pedido de cautelar, essa denúncia foi analisada por todas as áreas aqui, que consideraram improcedentes, tanto a Procuradoria como as secretarias, e nós também estamos considerando o nosso voto é de conhecer, mas julgá-la procedente, mas acontece que houve um cancelamento do pregão e, portanto, as manifestações são no sentido de arquivamento do processo, que não poderia ser diferente. Então, o nosso voto é nesse sentido de arquivamento. Está em discussão o processo relatado pela conselheira Maria Tereza, pelo arquivamento do processo. Cerrada a discussão, em votação, aprovado. Próximo. Na pauta de divergências da conselheira Maria Tereza Garrido, processo 16-125-2015, município de Quirinópolis. Esse sim, traço de uma representação encaminhada pelo senhor Denilson Barbosa, vereador, então vereador, noticiando o possível gasto excessivo de combustíveis. Nesse sim, é que todas as áreas consideraram a improcedência e, no caso da Secretaria de Contas de Gestão, ela, embora considerasse improcedente, mas ela entendeu que, com relação a um suposto, a possibilidade de um suposto débito, no valor pequeno de R$ 1.033,00, ela entendeu pela tomada de contas especial. E, na verdade, olha só, jamais eu indicaria uma tomada de contas, nesse caso aqui, em função desse valor. Só que, vejam bem, senhores, esse valor, ele está sendo levantado porque consta dos autos que houve o pagamento de combustíveis para um veículo que foi considerado como totalmente, foi considerado já com perda total. Então, ele estava desativado e, de repente, estavam pagando combustíveis para esse veículo. Aí é uma coisa mais moral do que quantitativo. Portanto, nós estamos, pela tomada de contas, vai abrir vista e ele vai vir justificar. E nós, o presidente. Em discussão, a palavra pela ordem do conselheiro Baixão Monteiro. Tem hora que eu acho que o tribunal, os deputados da Assembleia do Ceará, tem até razão de ter fechado o tribunal lá. Nós vamos provocando tanto, tanto, que acaba acontecendo isso aqui em Goiás. Fazer uma tomada de contas por causa de mil e poucos reais. Isso é um absurdo, eu quero ver isso. Pela ordem, senhor presidente. Eu deixei bem claro que eu não faria isso absolutamente. O valor é irrisório, é ínfimo. Só que nós precisamos esclarecer. Se esse prefeito estava pagando, quem é que seja o gestor, estava pagando gasolina para abastecer um carro que estava inativado, desativado. Então, quer dizer, eu acho que aí a questão é de punho moral, porque ficou claro que se o veículo ou não existia, ou estava no caso, totalmente sem condição de andar, como é que nós, o que se pode pagar gasolina para abastecer esse carro? Então, é nesse sentido, não é levando em conta valor. O que é essa tomada de contas? Uma abertura de vista. Não é uma tomada de contas para ir no município, para fazer inspeção lá? Não necessariamente. Então, é por isso que eu quero reafirmar o nosso voto nesse sentido. Eu quero reafirmar. Olha, aqui trata-se do Poder Legislativo. Então, é da Câmara. É uma denúncia de um vereador que estava lá. Então, o carro bateu, eu perdi a total, não funcionava, e ele veio informado dentro das despesas que ele abasteceu janeiro, fevereiro, março, maio, até maio, abastecendo esse carro. Então, eu acho que a conselheira, nesse aspecto, provavelmente pode até ter justificativa naquela... Ele vai abrir vista para ver como é que você informou que gastou gasolina com esse veículo. Agora, o problema é assim, um vereador da casa denuncia uma situação dessa. E o tribunal faz isso, eu acho que a gente ficaria realmente mudando para exposto. Então, nesse aspecto, o processo vai continuar e vai ter oportunidade de apresentar a defesa. Seria a melhor solução, porque o tribunal vai arquivar. Eu não posso, eu concordo com a mãe dele. Presidente, outra coisa, tem horas que eu sou contra a sessão, ser filmada, tornada praticamente um público. É isso, depois disso mudou. Eu pedi em vista do processo, há quanto tempo. O moço gosta do microfone, eu pedi em vista, deixa eu discutir, a hora que eu voltar. Para que é isso? Pegar e contestar, para quê? Você vai ter oportunidade, quando eu trouxe eu volto. Essa hora, cada um quer usar mais o microfone do que o outro. Obrigado. Por ordem, senhor presidente. Eu acho que somos as pessoas que usam pouco o microfone. Então, eu posso ter tranquilidade para falar. Aqui, a questão, embora tenha sido pedido vista, nada impede que a discussão prossiga para esclarecimento da posição de quem acabou de votar. Então, é por isso que eu fiz a minha manifestação e o conselheiro Francisco também fiz. Pela ordem, presidente. Pois é, mas eu quero falar, ele está aberto ainda? Eu quero falar, eu gostaria de manifestar o senhor o seguinte, eu gosto de microfone, eu gosto de falar, eu tenho o direito de falar. Se eu achar que eu estou em excesso, corta para lá. Agora, dos colegas, ciência. Eu não, eu não gosto. O senhor, senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Acontece que nós não podemos esquecer que o presidente tem autonomia de conceder ou não. Eu acho que, nos casos desses, a gente deixar o Chiquinho só com o dedinho para cima é melhor para nós. Faltam simples, conselheiro Vasco Jambu, um processo. É a discussão, um processo de retorismo dos conselheiros Vasco Jambu. Encerrada a discussão e votação aprovada, próximo. Encerrada a ordem do dia. É encerrada a ordem do dia, o momento do corte, senhores conselheiros, conselheiros do Instituto, muito procurador, para a missão de criação de ordem, e, por favor, deixar para discutir. Pela ordem. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, só para deixar aqui registrado hoje os cumprimentos ao doutor Fabrício, que está lá em Brasília, participando de um seminário no Conselho Nacional do Ministério Público, um seminário sobre o combate à corrupção nos municípios, proferindo hoje lá uma palestra, que está acompanhado do procurador-geral, doutor José Gustavo. Então, somente para deixar aqui os cumprimentos, é mais um espaço importante, ocupado aí pelo Ministério Público de Contas, aqui do tribunal, em um evento de caráter nacional, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Presidente, gostaria de parabenizar a vossa senhoria pela contratação do professor Odilon Cavallani, que esteve aqui com a gente três dias, trouxe basicamente todo o posicionamento do TCU, do STF, a posição dos tribunais, muito importante para o tribunal, nessa hora que nós estamos rediscutindo como dirigir esse tribunal e tornar mais efetivo. Então, sou realmente conhecimento profundo a respeito do tribunal. E eu acho que a mensagem que ele passou, as informações que ele deixou aqui, nós precisamos aproveitá-las e torná-las, aplicá-las nesse tribunal. E acredito que a gente vai avançar muito nesse aspecto. Então, e também a escola de contas, pela avanção desse serviço. Então, essas são as relações. Bom, não, por Daniel. Senhor presidente, duas questõezinhas rápidas. Primeiro, dizer que o nosso procurador, o doutor Henrique, representou muito bem aqui o procurador-geral, que está em uma missão em Brasília. E o outro, vai falar aos senhores, no dia de ontem, nós representamos o tribunal, o presidente do tribunal, uma reunião que aconteceu lá no Ministério Público Institucional, uma reunião articulada pelo procurador-geral do doutor Benedito. Uma reunião com os representantes do Tribunal de Justiça, as Cortes de Contas, Assembleia Legislativa, esteve presente o presidente da Goiás Preve, para discutir, e também o pessoal da... para discutir a previdência complementar, representando também da Promo Preve. E existe uma imperfeição na legislação, no entendimento do Ministério Público, e aí nós indicamos o doutor Marcelo, que é assessor da presidência, membro do NAI, para participar de um grupo que vai elaborar uma minuta, já existe uma proposta de minuta, que será encaminhada à Assembleia Legislativa para aprimorar o texto, para a gente fugir dessa insegurança jurídica hoje, no caso da previdência complementar. Só para informar que ontem nós participamos dessa reunião, que foi uma reunião muito importante, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça e dos representantes desses órgãos já citados. Muito obrigado, senhor Daniel. Alguém, não havendo mais matéria se tratada, tem comunicação do senhor em geral, declara encerrada a transição, convocando o outro, para a semana que vem, para a próxima coletiva do hospital. Lembrando, lembrando que na sexta-feira, às nove horas, o TCE está fazendo, nos convidou para membros, na sexta-feira, depois de amanhã, às nove horas, no caso do TCE, nove da manhã. Lembrando, sessão normal. Nada mandou o contrário. Só de ser apreciado. Obrigado.